O PIB registrou um aumento de 8,5% em termos reais no segundo trimestre de 2024, valor inferior em 2,4 pontos percentuais comparativamente ao primeiro trimestre, segundo dados divulgados hoje pelo Instituto Nacional de Estatística. Em comunicado enviado à imprensa, o INE avançou que o valor acrescentado bruto a preços de base apresentou uma evolução homóloga positiva de 8,8%, destacando-se para o efeito as atividades de alojamento e restauração, comércio e reparação, transporte e armazenagem. O valor registrou uma diminuição em 2,4 pontos percentuais em relação ao trimestre anterior. Os impostos líquidos de subsídios apresentaram também uma evolução homóloga positiva de 7,1%, resultando, do lado das despesas, um aumento no consumo final e nas exportações.